Venho nem do futuro, nem do passado. Eu tô aqui, no presente mesmo, e trago más notícias. E só Deus sabe como eu odeio ser o portador dessas más notícias. Mas, como me disse recentemente o grande psiquiatra Augusto Chintani, num curso que eu fiz aí durante as férias, antes de querer transformar a realidade, é preciso reconhecer essa realidade. É preciso aceitar a realidade que nos cerca, por mais que não concordemos com ela. Só assim é que a gente vai conseguir sair do estupor da indignação impotente. Só assim é que esses comentários furiosos, que vocês costumam deixar aqui no vídeo, se transformarão em ação, em ação virtuosa. E a realidade é que, já há alguns anos, o Brasil passa por um processo revolucionário diferente, meio silencioso, meio na surdina. Se bem que é estranho falar em revolução silenciosa com os ministros do STF e os comunistas de sempre, o tempo todo dando showzinho na TV. Bom, o fato é que o resultado desse processo revolucionário é o mesmo de sempre. Ditadura. Eu só acho curioso perceber que, nessa luta contra o regime autoritário, muita gente ainda se apega aos processos democráticos, como se eles fossem capazes de nos salvar de uma ditadura que não é mais iminente, não é mais uma ameaça, é real, embora não se confesse. É, a ditadura está aí. Ela só ainda não se assumiu como ditadura. É sobre isso o vídeo de hoje. O ministro da Justiça, Flávio Dino, nunca escondeu as suas raízes comunistas. E a nomeação dele para um cargo tão importante já era um sinal de que não viveríamos tempos normais. Mas brasileiro é otimista, né? Pelo menos eu sou. Brasileiro insiste em não ver a desgraça que, mesmo gorda e espalhafatosa, se aproxima na surdina, na ponta dos pés. Eu me lembro de uma conversa recente que eu tive com um amigo bem mais experiente do que eu e que dizia que o Flávio Dino não duraria muito como ministro justamente por ser revolucionário demais, por ser, nas palavras do amigo, primário demais. Mas ainda na semana passada, depois que o PL da censura sofreu um revés parcial lá na Câmara dos Deputados, Flávio Dino veio a público para anunciar nada mais, nada menos que o legislativo não serve mais para nada. Este é o estado das coisas no Brasil atual. O ministro da Justiça, no papo, no gogó, fecha o Congresso e a gente age como se isso fosse só um soluço da democracia. Não é. Quem manda no Brasil é o Executivo, é Lula e o PT. É a esquerda e seus diferentes graus de autoritarismo. Eles mandam no Brasil com a ajuda do STF só para dar um ar de legalidade a todo tipo de desmando. E tudo é feito às claras, sem disfarces. A seguir, eu mostro para vocês o vídeo que os historiadores do futuro analisarão com o mesmo espanto e indignação com que hoje analisam o AI-5. Diga lá, ministro. É importante dizer à sociedade brasileira nós temos três caminhos possíveis para esta regulação. Uma que nós desejamos que chegue ao final é a regulação pela lei. Ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Calma. Eu preciso interromper aqui para que essas palavras fiquem bem marcadas na memória de cada um de vocês que estão me assistindo. Repare que o ministro diz que há três caminhos possíveis para a regulamentação das redes sociais. Mas em nenhum momento ele cogita a possibilidade de se submeter à decisão de uma sociedade que já deixou claro não quer o PL da censura. Não quer a regulamentação das redes sociais por um governo esquerdista. Aí Flávio Dino diz que a regulamentação pelo Congresso Nacional pela lei é apenas um dos caminhos quando numa democracia este seria o único caminho legítimo. Afinal, o Congresso representa, em teoria, a vontade do povo. Mas vejam, por favor, ouçam com atenção o que diz em seguida essa tragédia ambulante que atende pelo nome de Flávio Dino e que ocupa o cargo de ministro da Justiça. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e há a regulação feita pelo Poder Judiciário. Traduzindo Flávio Dinez aí, se a vontade popular, por meio da pressão legítima sobre os deputados e senadores, for contra os interesses do Estado, prevalecerá a vontade do Estado e o Congresso, os representantes do povo, que se danem. O que vale é o que o partido e os tiranas de toga querem. Em seguida, Flávio Dino diz, com todas as letras e mais um pouco, que o processo legislativo sob essa ditadura mal disfarçada aí é um jogo de cartas marcadas, como, aliás, acontece em todas as ditaduras. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente. Os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem. Assistindo a isso, eu fiquei me perguntando aqui e estendo a pergunta agora a vocês. Quanto tempo levará para a gente reconhecer a realidade de que já vivemos sob o regime ditatorial? Quanto tempo levará para a gente perceber que a democracia não tem mais condição de salvar a si mesma? Bom, ainda bem que o meu querido amigo Leandro Narlok já percebeu. Ditaduras, geralmente, se começam com golpes. O presidente ou alguém assim, o golpista, ele vai com tanques e fecha o Congresso. Na verdade, agora a gente está descobrindo que existe uma forma muito mais inteligente de se fechar o Congresso. Deixa as pessoas falarem, deixa o Marcel e os colegas dele falarem, decidirem as leis, deixa eles lá perderem seu tempo em tantas comissões. depois, aquelas leis que eles publicarem e que o golpista gosta, tudo bem, deixa elas passarem. Mas aquelas leis que eles demoraram tanto tempo para fazer e que a gente não quer, a gente simplesmente pega e anula. A gente anula uma lei hoje, outra depois, ninguém vai achar que é um golpe porque não tem tanque. Mas, pessoal, o efeito é o mesmo. A gente está fechando o Congresso. O que eu posso dizer depois disso? Olhe em volta, consulte os arquivos dos jornais. Eu desafio você a provar que o Narlok está errado nessa. A única ressalva que eu faria nas palavras perfeitas do amigo é a seguinte. Não se trata de uma estratégia nova nem mais inteligente, como ele diz. Essa estratégia mais esperta foi posta em prática e com sucesso na Venezuela de Hugo Chaves e Nicolás Maduro. Mas, até bem pouco tempo, quem quer que dissesse que o Brasil de Lula se transformaria numa Venezuela era chamado de louco ou de paranoico. É, não adianta. Eu acho que a gente vai ter que atravessar mais essa página infeliz da nossa história para usar aí as palavras de outra grande farsa da esquerda brasileira, Chico Buarque. O que consola mesmo é saber que em algum momento vai passar nessa avenida o samba popular e que amanhã é sempre outro dia. No meu texto de ontem para a Gazeta do Povo, eu escrevi que os primeiros cinco meses do governo Lula foram bons, muito bons e aconteceu um milagre. As pessoas entenderam a ironia do título. Mas, para ler, tem que ser assinante e para assinar, você e eu estamos carecas de saber. Basta clicar no link da descrição. Assine! Custa só? Não custa nada! A promoção dos dois primeiros meses grátis fez tanto sucesso que o pessoal lá do departamento de assinaturas resolveu prolongar a oferta. Então é isso. Assine a Gazeta do Povo. Os dois primeiros meses são por conta da casa. E não se esqueça de deixar o seu like e comentário, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Até amanhã! Tchau! Tchau! E aí